Olá pessoal, meu nome é Márcio, eu sou o responsável pelo canal Prat Ideias. Nesse vídeo eu vou responder a mais um questionamento de um seguidor, mas dessa vez vamos falar sobre folha basal. Vamos ao vídeo. O Fernando, que é o seguidor do canal, ele me mandou um WhatsApp, inclusive o canal é aberto para você também se tiver uma dúvida, e fez a seguinte pergunta, ele fez o plantio do Prat Ideias dele na fibra de coco e apareceu algumas folhas queimadas, seria normal? Então eu vou passar o filme que ele me mostrou, me passou, e mais duas fotos, e aí a gente vai aos comentários. Boa noite Márcio, tudo bem? Obrigado e dá atenção, tá? Mas aí essa dúvida é essas folhas, ó, que deu uma manchada, sabe? Tá tipo queimando. Eu fiquei meio preocupado, falei, será que tá morrendo, tá acontecendo, né? Aí se você puder dar uma, dar uma olhadinha aí. Obrigado, viu? Então, falando diretamente do espécime dele, plantar em fibra de coco não tem problema, eu até gosto. Você tem que estar sempre observando essa folha central, o miolo da sua planta, ela tem que estar, é onde está a saúde dela. E o amarronzado, acumbriado, é sinal que ela tá trocando a folha e crescendo. Falar de folha basal, eu vou exemplificar com essa minha elemaria, que tá pondo já a segunda folha. E ela tá com exatamente o sintoma que foi, que o Fernando falou. Que é exatamente esse aspecto de queimado, né? Que a planta vai, vai, é apresentando, né? Na verdade, ela tá trocando a folha. Vocês podem ver que aqui na frente tem uma nova folha basal formando. E a saúde da planta tá nesse miolinho aqui, ó. Sua planta não pode estar com esse miolinho aqui, que é apodrecido. Aí, realmente, você perdeu a planta. Mas ela faz essa troca. E o fato dela tá apresentando esse aspecto de queimada, que ela vai trocar a cor da folha basal de verde pra esse tom acobriado aqui, como tá essa folha antiga aqui, né? E isso, o que que é? Então, ela tá simplesmente tirando a energia dessa folha e passando pra essa folha nova. Aqui nesse meu platicério bifurcato, é a mesma coisa. Ela tá com as folhas, estão acobriando já, né? E daqui a pouco ela vem, ela vai jogar uma folha nova, né? E aí ela troca a copa. Isso é uma forma que a planta tem de crescer, né? É o crescimento da planta. Do mesmo jeito com que ela desenvolve as folhas frontais novas, né? Vocês podem ver que essa aqui é uma folha nova, que os esporos dela ainda estão até verde claro, né? Quando elas vão adurecendo, os esporos vão ficando escuros, né? E ela vai fazendo o que? Ela vai abortando a folha mais antiga, né? Ela vai murchando a folha mais antiga. Aqui é uma outra planta que eu adquiri há pouco tempo. Ela veio bem sofrida. E vocês podem ver que o miolinho dela já tem uma folha basal nova vindo, né? Mesmo com as antigas em um estado lastimável, né? Mas ela vai fazer essa troca e vai, na sequência que ela trocar essa folha basal, ela vai trocar essas folhas frontais. Aqui nesse outro exemplo, tenho duas musas de Alcicórnio, né? Essa aqui está indo bem, mas essa aqui seria o caso crítico. Ela ainda tem uma... Ela está desenvolvendo uma folha frontal, mas o miolo dela escureceu. Mas como tem chovido muito, pode ser um dos motivos, e eu ainda alimento a esperança de que ela venha a pegar força, né? Venha a se desenvolver. Mais próximo do que um exemplo do que foi mandado pelo seguidor, ele mandou de um platicério grande, né? Que é semelhante a esse aqui. Vocês podem ver que atrás, as folhas basais, elas vão secando, né? E na frente ela vem formando a folha basal nova. Essa aqui é a próxima folha basal que a planta acabou de lançar, né? E aqui ela já começa a dar sinal da troca de cor da anterior, né? Vocês podem ver o miolinho e ela já jogando uma folha frontal, né? Esse é o ciclo da planta. Ela vai renovando a sua coroa e renovando as folhas frontais, né? A ordem necessariamente não é a folha basal e depois a folha frontal, mas ela inverte, né? Isso vai depender do tempo que a planta está no seu desenvolvimento. Essa é uma das últimas formas que eu germinei, né? Inclusive aqui eu já misturei os esporos. Eu quero falar disso aqui, ó. Os cedrinhos, né? As mudinhas novas feitas de esporos. Elas estão desenvolvendo aqui as folhas frontais, né? Inclusive essas vai ser tema de um próximo vídeo. Porque eu vou tirar elas de dentro da caixa, né? Eu vou fazer uma troca porque eu estou com outras mudas. Virem para essa etapa e essas etapas vão crescer fora da caixa, né? Então aqui o crescimento dela está sendo através da folha frontal. Elas ainda não desenvolveram a folha basal. Agora isso no que eu acabei de falar. Aqui eu tenho um pé de hile, né? Um hile que eu tenho aqui. E ele está tanto colocando a folha frontal nova em conjunto com a folha basal nova. Aqui ele já tem um lado que ele já tocou. E esse daqui ele está... Ele já está cobriando a folha, né? Que vai ser substituído por essa que está crescendo aqui. Para realizar eu vou mostrar esse meu super boom. Aqui na parte de trás vocês podem ver as folhas antigas, né? Elas ficam com o contor, cobrem, cobrem e perdem a seiva da planta. Aqui ela já emitindo a folha basal nova, né? As folhas férteis. Ainda tem uma aqui formando os esporos. Essas daqui eu já tirei os esporos. Mas ao mesmo tempo ela vem jogando uma folha nova, né? Folha frontal nova, né? Desse lado aqui ela está com a folha... Foi a última folha que ela emitiu. Essa está completa na sua formação, né? E agora ela vai lançando a do lado direito. Sempre assim. Esquerdo, direito e subsequente, né? E aqui atrás vocês podem ver a folha mais antiga dela, né? E aí, pessoal. É... uma coisa... Você que está iniciando nesse cultivo agora, é só você ir observando a planta, né? Ela tem esse ciclo... É uma planta simples, rústica, mas porém você não pode exagerar no trato cultural e nem também desmazelar demais, né? E... é... você vai se afeiçoando a esse... a essa... a esse tipo de crescimento, né? Que essa planta... ela tem, né? Porque na verdade ela é uma samambaia. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do conteúdo do meu canal, se inscreva, ative o sininho e o meu pixo está aqui no rodapé do vídeo, se você quiser colaborar com o canal, com novos conteúdos, né? E... é... se você também quiser... é... é... tem uma dúvida ou quiser entrar em contato, o número do meu pixo é o mesmo do meu whatsapp. Fique à vontade. Mande seu vídeo, é... mande sua foto. A ideia do canal é exatamente isso, que é formar essa... essa comunidade do bem, né? Platidez Natureza Urbana. E... é... 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 é